Alô pessoal, me chamo Nelson Marques, sou fisioterapeuta, mestre em ciência da saúde e ambiente e hoje continuaremos a falar dos florais de bar, no grupo, que fala sobre a falta de interesse pelas circunstâncias atuais. Vamos estudar? Então o primeiro remédio a ser comentado chama-se Chestnut Bud. Quais são os sintomas? Bom, no momento negativo ele se encontra com dificuldades para compreender com pessoas experientes e necessita fazer coisas repetidas para fixar o problema. Possui dentro de outras coisas uma total falta de observação e ele não consegue discernir os problemas que o afetam. Quais são as características desse caso? Ele repete e comete os erros diversas vezes, quando o ato de errar usa o mesmo argumento, ou seja, ele se desculpa o problema e não sabe o porquê. Quando em responsabilidade ele se torna desatento e esquece até o que fazer. Seus problemas de saúde acontecem de maneira repetida. Um detalhe interessante é que a vida sempre o ensina, mas ele não tem interesse de aprender com ela. Ele possui dificuldade de aprendizado na infância. Como ele fazia para ele próprio na mudança interna? Bom, ele aprende com a própria experiência e a com outras pessoas. Ele, através da observação, aprende muito com a experiência dos outros. O segundo remédio chama-se clemates. Quais são os sintomas? São pessoas criativas e inteligentes, mas têm muita dificuldade a gerar os seus sonhos. São pessoas que possuem o olhar vazio, ausente, desinteressado, alheio, se inclinam ao devaneio e são apáticos. Dormem muito e têm uma característica, têm uma coloração pálida. Na escola, eles são fracos de memória e possuem muita dificuldade no aprender. Quais as características desse caso? Eles são pessoas que divagam nos seus pensamentos, são extremamente desatentos e fantasiam quando estão dispersos. São muito imaginativos. Não possuem qualquer interesse com os problemas que circundam o mundo. Nosso país hoje vive tantas controvérsias, tantos problemas, ele não está nem aí para esses casos. Ele almeja sempre um futuro melhor. Será? Em nossa avaliação, conseguimos sentir que os pés e as mãos desse indivíduo são muito frios. Eles têm dificuldade de absorver novos conhecimentos, onde a sua memória não fixa absolutamente nada. Como ele faz para fazer a sua mudança interior? Ele se modifica com interesses aos problemas que o circundam. Ele possui grande interesse também por cultura, escrita, livros. Ele começa a se interessar. Terceiro remédio. Chama-se honey suckle. Quais são os sintomas desse caso? No aspecto negativo, eles são pessoas nostálgicas que vivem lembranças do passado. Que fala assim, bons tempos aqueles. E ele tem saudade disso tudo. Nos aspectos positivos, ele tem a capacidade de lembrar algumas coisas do passado. Mas ao mesmo tempo, vive no presente em sua plenitude. Dá o entendimento de vivências mal resolvidas no passado. O quarto remédio chama-se Will de Rose. No aspecto negativo, nesse momento, a apatia e a resignação estão presentes. Não se esforça de modo nenhum para melhorar. Nem luta por nada. Ele está conformado com sua vida e tanto faz viver bem ou mal. No momento positivo, ele vive com interesse nas coisas. Ele tem logo, logo a capacidade de gozar a vida. Começa a viajar, a passear, a ter contato com outras pessoas. Ele visa também participar da vida com vibração e alegria. O quinto remédio chama-se Olive. Nos momentos negativos, ele está sempre exausto, esgotado fisicamente e mentalmente e falta energia a ele. Nos momentos positivos, ele tem muita energia para fazer as coisas e luta para enfrentar as dificuldades de si próprio. O sexto remédio chama-se Mustard. No momento negativo, ele é uma pessoa triste que se fecha nesse momento. É melancólica, tem problemas relacionados a eu, você e porquê desse problema. Em seus momentos positivos, ele torna sua pessoa estável, alegre, serena, que pode transmitir alegria às pessoas. O sétimo remédio chama-se White Chestnut. No momento negativo, ele tem uma mente assim, deturpada, com pensamentos deturpados e persistentes. Ele tem um tormento mental. No momento positivo, ele tem uma mente calma, sadia e mais tranquila. Ele pensa com mais calma tudo aquilo que tem a realizar. Bem, pessoal, existem vários problemas hoje em dia do ser humano, como ansiedade, depressão, estresse. Precisa ser cuidado. Então, o fisioterapeuta hoje entra com seus remédios, utilizando o tratamento auxiliar aos problemas, junto com psicólogos, numa equipe multidisciplinar. Faça a pergunta se você desejar, que eu responderei com certeza. No mais, pessoal, um grande abraço e até breve. Tchau. 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 Tchau.